Música De norte a sul, iniciámos mais um agulho. Música Eu quando digo de norte a sul, iniciámos as nossas peras no litoral alentejano, deslocámos depois para o alentejano, a parte interior, e por fim, vamos acabar as nossas peras na beira baixa. Música Três zonas espetaculares para a caça ao javali, de espera. Música Percorremos o litoral alentejano, a zona das areias, em que conseguimos cobrar um javali. Música Música A caça é isto mesmo, é as lindas paisagens que nós observamos. Também tivemos a oportunidade de ver o início da desova das carpas, o percurso da carpa. Música Elas iniciam, saem das barragens grandes, para percorrer estes pequenos riveiros, e vão desaguá aos rios grandes, onde vão iniciar a sua desova. Impressionante, estes espetáculos, como vocês vão ver, a água tem um palmo de profundidade, em que os bicham aqui para trás e para a frente, calhar grande parte destes animais, destes peixes, acabam por morrer. É assim o espetáculo da natureza. Música 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 Boa tarde, hoje mais uma vez vamos realizar uma espera, em que o meu equipamento de hoje, aliás, esta lua, o meu equipamento foi a pulsar Dijek C50, uma mira de visão noturna digital, em que nos dá toda a clareza do nosso observador, neste caso, vai nos dar a imagem mais natural possível. Portanto, cacei com a minha Dijek C50, que me dá garantia de escolher o porco que eu estou à espera de cobrar. Portanto, é uma boa opção para quem gosta de visão noturna, neste caso, na gama digital, e também vou utilizar aqui a minha cabina, o Machute, a 1782 Classic Pro. Esta cabina não vem de origem com este tipo de chassi, mas sim com uma coronha, um chassi em Nogueira, de grande qualidade. Onde temos a hipótese também de ter a crista levantada, eu é que alterei agora aqui o meu chassi. Retirei o chassi de origem que ela traz e coloquei um chassi GRS. E porquê que eu coloquei o chassi GRS? Pois assim dá-me mais conforto a realizar os meus disparos. Irei ter a possibilidade com um chassi destes, ter aqui uma posição mais ergonómica, para nós encararmos melhor. Também vou ter aqui a hipótese de elevar ou baixar a crista do chassi, como também aqui na parte da chapa de coiço, posso alterar, posso aumentar, como também posso chegar aqui e rodar para os lados, como vão ver. Para um lado ou para baixo ou para cima. Portanto, é um chassi que me dá segurança nos meus tiros mais longos ou mesmo perto. Para ter o meu conforto ainda maior, além do chassi, tenho aqui o meu tripé da Copfiagra. É um tripé que eu gosto de utilizar, mesmo em aproximações, dá-me uma segurança incrível no meu disparo. Eu, como gosto de fazer as minhas peras fora do palanque, não gosto de estar encaixotado num palanque, gosto de estar fora, porque desfruto muito mais estando fora do palanque, pois tenho 360 graus e consigo ver tudo em meu redor. No palanque, estou limitado às janelas. E para observar, enquanto não vou escolher o alvo onde vou fazer os meus tiros, onde vou realizar os meus tiros, tenho aqui os novos minóculos Pulsar, o Merger NXP50. Estes minóculos, os minóculos DU, quer dizer que vamos ter a possibilidade de ter uma imagem a térmico, como também uma imagem digital, visão noturna. Esta parte daqui será a visão noturna digital e este lado será uma visão térmica, equivalente, aliás, não é equivalente, mas sim um XP. Um XP que tem um sensor de 640 e aqui a parte digital Full HD vai nos dar a possibilidade de confirmar o nosso alvo quando está no sevador ou mesmo fora do sevador. Vai nos dar a hipótese de confirmar, além de estarmos a ver em simultâneo também a térmica. Portanto, estes minóculos também trazem um IR, tem um IR 940, em que vocês vão ver também grande imagem com este IR. Naquelas alturas em que estamos num sevador ou mesmo fora do sevador, em que temos dúvidas, derivado a estarmos a observar com uma imagem térmica, agora vamos ter a possibilidade de ter uma imagem digital, visão noturna, com o auxílio do seu IR. É uma imagem que podemos ter em simultâneo, como já disse, em que vai nos dar todos os detalhes do nosso alvo. Mesmo a distâncias grandes, eu tenho distâncias um pouco longas, em que uma particularidade que estes minóculos têm é que não necessitamos de IR. Mesmo naquelas noites mais escuras, que é o caso da noite de hoje, em que está assim um bocado embrulhada, está um bocado nublada, vamos ter a oportunidade, mesmo sem IR, sem ligar o IR, graças à sua imagem Full HD, que vai nos dar uma imagem como se fosse dia. Portanto, estamos a iniciar na melhor maneira, tivemos alguns porcos, mas até ao momento ainda não veio aquele javali que nós gostamos. Portanto, não vamos esperar, pois se não for nesta lua, será na próxima. Portanto, já cobrámos um javali na zona das areias, que eu chamo os javalis das areias, era um javali que eu prometi a um amigo, em que lhe arranjava um javali em condições para ele usufruir. E foi o caso, cobrámos logo nos primeiros dias esse javali, e depois passámos para o Alentejo, onde também tivemos imensos porcos, só que como não apareceu aquele javali interessante, e então... Música Música E vamos iniciar mais uma espera, vamos finalizar aqui na Beira Baixa, Vamos ver como é que vai correr hoje, eu penso que vamos ter alguns animais, o animal que a gente gosta, esse está incerto, nunca se sabe se vamos cobrar ou não. Portanto, a caça é mesmo assim, portanto, é isto que nos traz a fazer esperas, é a incerteza. Música 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 Música